o pessoal hoje estamos no município de castelo branco presidente castelo branco em santa catarina vou mostrar para vocês aqui um cemitério hora de interessante todo feito em taipa de pedra olha vamos ver se encontrou umas fotos antigas aqui nos túmulos antigos aqui na entrada tem uma estátua e aí é um cemitério bem bonito aliás e todo detalhe para de pedra e para quem me acompanha sabe o que eu gosto de focar nas fotos e imagens de pessoas antigas né olha aqui uma foto uma moça aqui ó eu vi da legal vã nasceu em 1907 morreu em 1956 oi angelo galvan nasceu em 1907 também no mesmo ano e morreu em 1995 e logo embaixo o luxo julia petrou galvan nasceu em 1935 morreu em 2022 e aí olha aqui ó joão bortoli nasceu em 1914 morreu em 1983 e aqui como provavelmente a esposa dele né julia guerra bortoli ela nasceu em 1916 morreu em 2003 tem e aí aqui um outro jazígo Antônio Galvan e eu nasceu em 1936 morreu em 2007 Aqui Rissiele da Upivo Ele nasceu em 1929 e morreu em 2017 Olha a foto de um senhor aqui de interessante Sentado num balanço, olha Seu Ivelino Castanha nasceu em 1937 e morreu em 2023 Aqui João Conte nasceu em 1964 e morreu em 2017 Olha aqui morreu uma pessoa recentemente, cheia de flores Um cemitério pequeno pessoal, olha, mas tem bastante fotos aqui Maria San Pietro Petorre Ela nasceu em 1922 e morreu em 1991 E lá seu esposo Seu Sava nasceu em 1916 e morreu em 2012 Olha aqui, Eleonora Machiolo Ela nasceu em 1916 e morreu em 1992 Francisco Machiolo nasceu em 1905 e morreu em 1976 Olha a foto do antigo, do antigo casal E aqui tem foto de uma criança Neiva Galvão, ela nasceu em 1965 e morreu em 1971 Aqui tem um túmulo antigo Umas fotos bem antigas aqui Não dá para identificar o nome, bem apagado Interessante a foto da mulher, olha Aqui em cima deve ser um dos números mais antigos aqui da comunidade, olha Seu Pedro San Pietro nasceu em 1878 e morreu em 1942 A dona Joana nasceu em 1884 Olha a foto do casal aí de antigamente Deve ser os casais mais antigos aqui da comunidade E aqui deve ser os descendentes, olha Olívia Nasceu em 1931 E Irineu Petrovsk Aqui para cima tem bastante túmulos no chão, além das cruz de ferro Aqui para cima tem bastante túmulos no chão, além das cruz de ferro Aqui é a Genori Neus Mitorrete Nasceu em 1937 e morreu em 1986 Seu Severino Mattiolo nasceu em 1927 e morreu em 2010 Aqui Jurema Mattiolo Galvã nasceu em 1930 e morreu em 2014 Olha a foto dela aqui Olha aqui uma lápide antiga Olha aqui Terezinha Miloreto Artifon nasceu em 1957 e morreu em 2021 Dionísio nasceu em 1979 e morreu em 1921 Dosalina nasceu em 1932 e morreu em 2015 É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo comentem aqui Não se esqueça de deixar o sininho Um forte abraço aqui de Fábio Tudo Valeu e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau.